Quero uma receita fácil e rápida, que também é versátil e agrada a todo mundo, é o bolo salgado. Você vai querer fazer sempre. Bora para a cozinha? Para a massa do bolo, vamos precisar de farinha de trigo, amido de milho, ovo, leite, óleo, queijo ralado, fermento em pó químico e sal. E para o recheio, azeitona, mussarela, milho verde, tomate, calabresa e salsinha. As quantidades, você já sabe, estão lá na descrição do vídeo. Escolhi para este preparo uma combinação de sabores que eu gosto. Mas é claro que você pode usar a sua imaginação e fazer com os ingredientes que você desejar. Tomate, lavado, higienizado, cortei em quartos, retirei as sementes. Vou querer em cubinhos. Então primeiro vou cortar em tiras, giro as tiras, seguro bem e vou cortando em cubinhos. Retirei a pele da linguiça calabresa, vou cortar primeiro no sentido do comprimento, cada metade mais uma vez e as tiras em pedaços menores. Transferi os pedaços de linguiça para a assadeira e vou levar ao forno médio, sempre mexendo de 5 em 5 minutos até ficar dourado e crocante. Deixei os pedacinhos de linguiça ficarem bem crocantes e coloquei sob papel absorvente para ficar sequinho e para esfriar e usar no recheio. Para usar calabresa ou bacon neste tipo de preparo, o ideal é assar o ingrediente, como eu fiz. Além de não ficar cru, fica mais crocante e realça o sabor. Esta dica vale também para omeletes, tapioca e até na pizza caseira. Na tigela estou colocando os ovos, que eu sempre quebro à parte por segurança. Vou acrescentar o óleo e misturar muito bem. Nesta etapa pode bater muito bem estes dois ingredientes, para o bolo ficar mais fofinho. Vou acrescentar o leite e o sal e misturar mais um pouco. Sempre que for preparar um bolo, procure peneirar a farinha. Aqui eu vou misturar com o amido. Isso faz com que a massa fique mais macia e mais fofinha. Já vou acrescentar o queijo ralado e a mistura de farinha de trigo com o amido. E vou misturar até ficar uma massa lisa e homogênea. Como já falamos várias vezes aqui no canal, já não uso mais o fuê, para não ficar batendo a farinha. E sim uma espátula. Separei um pouco de cada ingrediente do recheio, para decorar o bolo. E o restante vou misturar na massa. Massa muito bonita, como eu vou levar para assar agora. Já posso acrescentar o fermento em pó químico, o milho verde, o tomate, a mussarela, a calabresa, a azeitona e o cheiro verde. E misturar só para incorporar. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal Nando na Cozinha. Curta, conte para os seus amigos. E clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Transfiro a massa para uma forma untada e enfarinhada. E antes de levar ao forno, que já está pré-aquecido, forno baixo. No meu forno eu gosto de deixar a 200 graus. Vou distribuir o restante do recheio. Que agora é uma bela decoração. Já vou levar para o forno e como todo o bolo, deixo 45 minutos sem abrir. E depois eu testo com palitinho. Este preparo merece um acabamento mais caseiro. Uma decoração bem exagerada até. E fica lindo assim. Acabei de tirar esta lindeza do forno. E já testei com palitinho. Está totalmente cozido. Agora é só esfriar um pouquinho para desenformar. E o bolo salgado está pronto para servir. E cheio de sabor. Prepare aquele lanche especial e sirva para toda a família. E me corte lá nos comentários do vídeo como vai fazer sucesso. E até a próxima.